Já hoje sim a gente aqui no Orquidário Mylaski, convidando todo mundo, é só chegar aqui no portão, abrir a campainha, apertar a campainha né, na verdade, e vir aqui visitar esse local lindo aqui, fantástico e cheio de orquídeas aqui que é o principal. A gente vai entrar ali, vamos entrevistar, mostrar para vocês aqui as orquídeas que tem esse mês, mês das mães, não pode perder aí para dar o presente para a mãe, o Walter também vai conhecer, quem é Walter? Conhece a orquídea Walter? Nunca conheci não, primeira vez que eu estou aqui, só vi as filmagens. Então a gente trouxe o Walter para conhecer também o orquidário aqui ó, chegando ali a dona né, vai apresentar para a gente, então o pessoal pode vir, só apertar a campainha né. Só tocar a campainha é que a gente atende, claro, e não ficar sem abraços, sem beijos, isso fica uma outra ocasião. É, vem de máscara normal, sem contato, mas pode vir, escolher a sua orquídea para a mãe, de presente, a gente vai deixar o telefone também no contato, mas não perca essa oportunidade por causa disso também, se não dispara tudo. Vamos lá então, então mais uma vez se apresenta aí para quem não te conhece. Tá, aqui é o Orquidário Mailaski, eu sou a Lúcia, nós estamos no quilômetro 55 e meio da Raposo Tavares, a estrada mudou de nome, agora é Aldo Pernone, 2935, porteira de baixo. Vamos lá conhecer então o Orquidário? Vamos lá, vamos, vamos sim, vamos aqui. É o Cactus né, é, é. Enquanto os dois aqui vão ver pitaia aí. É, pois é, vai fazer pitaia. O que? Vamos lá então, vai aprender na aula aí já. É, pois é, olha, essas cateleias são todas cultivo daqui, simbídeos também cultivo os meus, essa, essa parte, a única que eu não cultivo que é de um amigo meu é Falenopsis. Falenopsis precisa de um clima mais quente, né, um pouquinho mais, mais umidade também. Então eu pego dele que a gente realmente não pode ter tudo. Você tem algumas espécies que vão bem no lugar, no clima que você está e as outras você faz uma troca com outros produtores. Então a gente tem sempre variedade de Orquídeas por causa disso, né. Lúcia, agora quem chegar aqui no dia das mães aqui. Pois é. O que você pode indicar? A flor dela assim é todo ciclo que tem a flor? O que? A flor? Uma vez por ano. Uma vez por ano. É, essas daqui sempre na mesma data. É. Quase todas, né. Todas iguais. É que normalmente é assim, Orquídeas de primavera, verão, outono e inverno. Dentro das estações as Orquídeas estão florescendo. Sim. Com dias de diferença entre uma e outra, mas é assim. Então, umas Catleias, por exemplo, a gente tem o ano inteiro. Que essas são as híbridas. Mas abre exatamente no mesmo mês do ano seguinte. Essa é a amarela. Eu tenho a amarela. Então, a amarela é praticamente o ano inteiro. Você tem. É. O ano inteiro. Falenopsis também o ano inteiro. Essa é o Oncídio Sherry Baby. Ele também floresce o ano todo. Vai abrindo aqui, ali, ali. Repete durante o ano. Tem muitas que repetem. Mas, por exemplo, o Cymbídio só no inverno. Só no inverno o Cymbídio. Só. Elas começaram já abrir agora. Estão com o botão. Estão começaram a abrir agora. Só no inverno. Você é um cliente da Lúcia. A primeira vez que você vem, você não entende de Orquídea. O que seria a dúvida que você poderia perguntar para ela aqui para levar para a sua casa? Eu perguntei para ela, né? Dá. Uma flor e... É. Uma vez por ano, normalmente. É. Sempre dentro das estações. É. E o cuidado, né? Que a gente tem que ter. É. Cuidado é assim. Você tem que ter, pelo menos, meia sombra. Porque Orquídea não pode... Numa... 80% delas é meia sombra. Não gosta de sol. Porque se a folha pega sol direto, ela queima. Vem uma mancha preta e aí começa a se alastrar e pode dar fungo. Sei. Então é meia sombra. Uma árvore de IP, né? É. Uma árvore geralmente na árvore. Isso. Embaixo de uma árvore é ótimo para elas. Dentro de casa já não dá. Não. Dentro de casa não vai planta nenhuma. Não, né? Orquídea principalmente não. A não ser que você ponha perto de uma janela onde tenha luminosidade e calor. Que nem assim. Eu compro uma da senhora. Aí pra mim continuar com ela tem que pôr uma... É. Com flor você pode deixar dentro de casa. Lógico. Que te alegra muito. Tem um perfume. Muitas tem perfume e deixa a casa tão perfumada. É uma delícia ter planta dentro de casa. Mas ponha perto de uma luminosidade. De uma janela. De uma janela. Acabando a flor, você corta a haste floral. Põe a canela em pó. A canela em pó. A canela em pó. A canela em pó é cicatrizante. Não deixa entrar fungo. Como que é o nome? É suculenta não. É aquela rosa do deserto. Usa... Usa também. Tudo que você cortar de planta pra não ter fungo e ela cicatrizar rapidinho é canela em pó. Joga a canela em pó e ponha numa luminosidade. E vai adubando. Mas você olha a orquídea. Acabou a flor. Tá na hora de você dar uma olhada nela. Precisa replantar. Precisa trocar de vaso um pouquinho maior. Nunca vazão. Orquídea não gosta de vaso grande. Gosta de sapato apertado. Ah, entendi. Dois dedinhos sobrando em volta do vaso. Então, se precisar replantar, você replanta. Tira toda ela do vaso. Troque o substrato todo. Se tiver raiz seca, você corta. Canela em pó. Canela em pó também na raiz. Corte tudo com canela em pó depois. Replante com substrato novo. Põe tudo. Elas adoram quando você replanta. Rapidinho vem um broto novo. Já com a formação nesse broto que vem. Com formação floral. Pra depois de um ano ela tá saindo e tá saindo a... Você entende, Vácio? O que é substrato de orquídea? Substrato. Substrato de orquídea são... Eu uso, por exemplo, a casca de pinos tratada. Que vem com carvão misturado. E musgo. Um pouquinho de musgo na raiz. Tem... Depende da espécie. Mais musgo e menos musgo. Orquídeas, espécies que gostam de mais umidade, você põe mais musgo. Se tem menos umidade, um pouquinho só na raiz. Porque a raiz gosta de umidade. Só tem que levar. A orquídea, só algumas vão na terra. Na terra não. É, muito poucas. Muito poucas. Tem agora que tá florida. É a espatoglota explicata. Ela tem cheiro de uva. Vamos lá. Vamos lá, venha ver. Tá lindinha. Venha ver. Essa é terrestre. As mudas também tem umas lá que acender também. É, então... É bom a gente aprender, né? Fazer corte. Precisa ter um tamanho certo, né? Pra você cortar. Você nunca pode cortar um baste só que não pega. Tem que ter mais do que dois. Pelo menos quatro. Aqui, olha que lindinha que está. Essa é uma orquídea que chama espatoglose explicata. Tem cheiro de uva. Eu tenho ela em casa. Você tem? Não tá florido também? Como é que fica? Olha, é o lugar. Tá vendo? Aqui é uma meia sombra. Não é muito sombra. Não é nem muito sombra. Tem uma meia sombra. Tem calor. Tá... Eu misturo. Terra com substrato. Cheira, cara. Você olha sempre o cheiro. É. Cheira mesmo. Cheiro de uva. Ela tem a cor da uva e tem o cheiro de uva. É. Cheira foisinha. Gostoso mesmo, hein? Não é? Não é floriu, não. Eu não ponho terra só porque a terra só fica muito dura. Mistura um pouco. Mistura com substrato. É. Ela fica... Ela fica pilada, né? Nossa, mas impressionante. Eu até achei novo. É, gente. Não é linda. É. Gostoso. É muito linda. O nome dela como que é? Espatoglotes plicata. Espatoglotes plicata. Espatoglotes plicata. Então essa já seria uma terrestre. É uma terrestre. Se você não mistura com substrato. Isso. Uma terrestre. No vaso assim ou... É, exato. Ela vai inclusive na terra. Se você tiver um lugar no jardim. Um jardim de meia sombra. Um jardim de meia sombra. Sim. Fica lindinho fazer composição de canteiro, né? Fica lindo. Vou tentar descobrir qual que é a minha lá. Espatoglotes plicata. Essa é essa aí, Karen. Não, mas se você parar qual que é aí, ó. O cantinho que ela tá mostrando. É, o cantinho tá ótimo pra ela. É. Muito legal. É. Mas vamos lá. Vamos ver mais alguma lá. Vamos lá. Vamos andar. Aproveita a aula, Walter. É, pra ver. Vamos andar. É. Em árvore. As orquídeas também. Nos troncos de árvores. Vocês querem andar pelo jardim? A gente vai achar que tem alguma especial. É. Tem mudas, né? Tem mudas. Tem bastante muda de tudo. As vandas agora acabaram as hastes, né? Mas ela tá soltando haste ali. Já tem uma com haste. Tem uma lá em cima que vem com haste. Essa aqui é uma orquídea. Essa se chama popular polvo. Não parece um polvo? Parece mesmo. Polvo? Parece mesmo a flor dela, né? Mas é uma encíclea. Encíclea cocleante que chama. Ela floresce constantemente. Tá praticamente o ano todo com flor. É. Ela é diferente. Olha. Parece um polvo. Pena que essa é... Olha que bonito. Sempre. E aí no caso, umidade. Bem aqui perto do lago aqui, né? É. Exato. Exato. Um negócio de umidade. É. A vanda precisa de bastante umidade. A vanda. Aqui tem as mudas. Essas vêm da Tailândia. Essa daqui, né? Vem cá. Me explica aqui esse esquema que você colocou aqui. O que que seria? Ali é bromélia. Não aqui ó. Navanda. Isso aqui é pra dar ajuda na umidade. É uma raiz que você escolhe. De vez em quando você troca. Aqui tem água. Que ela... Que ela puxa. É. Olha que legal. Não. Mas você tem que molhar todo dia apesar disso. Mesmo assim. Mesmo assim. E ela gosta desse ambiente úmido. Aqui. Você põe numa raiz, ajuda... Ela vai chupando. Ela sempre vai ficar úmida, né? E esse copinho, onde consegue? Eu tenho pra vender. Eu tenho. É. São os tubetes. Aonde? Aqui. Porque eu tenho uma lá que ela tá feinha. Tá feinha? Ah, então. É. Você tem que molhar todo dia. Vanda é todo dia. adubo uma vez por semana. E não tem aquele músculo no pé? As outras, a orquídea normal? Não. As outras eu tô... Tá quente ainda, né? Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. É. Eu molho. É. Orquídea é assim. A maioria acha que ela não gosta de umidade de água. Não é verdade. Ela gosta de estar úmida, não encharcada. Então, você... Verão... Aí, conforme a temperatura. Verão, quase todo dia. Inverno, aquele inverno úmido, nublado, fresquinho e tal. Uma vez por semana. Você tem que... Exatamente como você. No verão, você tá todinha aberta. No inverno, você tá de roupa de lã e tudo. A mesma coisa são as plantas. Tá explicando a canela pra fazer. Quando for fazer a mudança, cortar as raízes... Cortou. Canela em pó. Canela em pó é cicatrizante. A orquídea tá em vaso, precisa de adubo. Então, você tem que adubar. Existem dois tipos de adubo. Adubo orgânico, que é o bocache que a gente usa. Cada dois meses, você põe uma colherzinha de sopa, dependendo do tamanho do vaso, no cantinho. E os adubos químicos, que é o NPK, você tem que pelo menos... Cada 15 dias, você tem que adubar. Eu faço uma intercalo... Isso, nas folhas. É foliar, inclusive na raiz. A raiz absorve mais do que a folha, quase, né? E eu faço um intercalo. Manutenção, uma semana, floração a outra. Manutenção, floração. Vanda precisa de cálcio e magnésio, senão ela não floresce. Se você não usar cálcio e magnésio, cada 15 dias ela não vai te florescer. Porque Vanda floresce o ano inteiro, mas precisa de adubo. Eita, Carlos! É, cálcio e magnésio. 20, 20, 20, cálcio e magnésio. 20, 20, 20 é cálcio e magnésio. Vai intercalando. Tem que ter o adubo, senão... É, senão não vai. Se tiver na natureza, na árvore, não precisa nada. Nada, deixa normal. Mas você vai para o vaso, você tira ela do habitat dela. Traz para o vaso, você precisa adubar. Pois é, né? Pois é, exato. Vamos lá, a gente está aproveitando aqui a aula, já do Dua Lúcia. Pessoal, tem que vir visitar aqui o Orquidário My Lask. É só colocar na internet, Facebook, vir visitar. É, tá certinho. Aqui, né? A pleneiro. Isso mesmo. Aqui dentro, vamos... Vamos entrar aqui. Tem uma... Tem os... Os... Que estão florescendo agora, que estão abrindo, que aqui dentro elas estão... Essa aqui estava linda, maravilhosa. Tinha cinco hastes, uma coisa linda, mas agora já está acabando e eu vou replantar, né? Essa qual que é o nome dela? Essa aqui, ela é quase que uma terrestre, viu? Mas eu também misturo o substrato. É um gramatophilo scriptum. Tá lá grande, né? É, gramatophilo. Eu falo que até as exposições acabaram para poder mostrar aqui, né? Pois é, pois é. Ninguém está fazendo exposição, né? Então, tá complicada. A nossa situação está complicada. Aqui, Toquinho, olha que coisa linda. Nossa, que ingressa a disposição, né? É... É a pórtia. É a cateleia pórtia. Olha essa pórtia. Venha ver que linda. Essa é a maionese? Pórtia. É... Não é... Não é exatamente... A baronesa, acho que ela é mais... Um pouco mais perfeita, né? Mas ela é... Líbrida da baronesa, né? É a pórtia. É a pórtia. Olha o tamanho dela. É, olha... Tem quatro hastes lindas, né? Olha cada haste cheia de flor. Essa aqui seria o cuidado, assim, já para... A cateleia gosta mais de calor. Você vê que ela está bem... Já lá para o teto. Um pouquinho menos de umidade. Porque cateleia em geral se molha menos. Que ela gosta de coisa um pouco mais seca. Mas neste verão eu ainda estou molhando um dia sim, um dia não. Mas ela está num lugar bem alto e bastante umido. Pegar um pouco de sol de manhã ou de tarde seria ruim? É... Só se for assim, bem filtrado, né? Na árvore, uma árvore que filtra o sol. Que logo o sol da manhã não é tão quente, né? Sim. Aquela pastoral também está linda lá. Está abrindo lá. Aquela branca. Vamos lá. Essa pastoral... É uma pastoral alba. Olha essa aqui, olha. Olha essa da alba, né? É... Ela é branca e só tem esse... Esse cheiro é o cheiro de roxo. Tem perfume. Esse perfume é o dela? É dela. É dela. Tem um cheiro aqui. É... Então aqui é por causa das... Olha lá a valqueriana. A valqueriana abriu ali. Ela está tão... A raiz grudou na parede que eu acabei deixando, claro. Não posso mexer de jeito nenhum. Agora você não vende mais, né? Não, não. Essa aí não é... É... É de... É pra... De coleção. É pra ficar aqui. É... 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 Só com fofinho aí. Aqui tem os bubofilos estão abrindo. Tem vários bubofilos florindo. Aqui tem o... O Luiz Sander está inteirinho florido. Venha ver que linda. Podia dar mais ou vai ter bastante então? Eu vou ter bastante... Sapatinhos, né? Os sapatinhos estão abrindo. Olha aqui o Luiz Sander. Que linda! Nossa! Esse é um bubofilo. Aqui mexe o narizinho, ó. Ele balança, tá vendo? Que incrível! Quase todos os bubofilos tem um narizinho que mexe. Eu chamo de narizinho, mas aqui... É... É o... Parece um azarão. É... Exato. Parece um... É... Um arão. Eu falo parece um mamão, né? A mão da gente embalança aqui. Ele mexe o olho, hein? Ele mexe ali. Ele mexe o olho, hein? É... Esse que seria um local ideal que você encontrou aqui? Aqui é umidade. Também umidade e mais sombra. Ela... É calor, umidade... Em geral. Calor, umidade e sombra. E o solar não gosta muito? Aqui é a orquídea micro. Isso aqui é o epidendropiperômia. Tá dentro... Aqui dentro tem água. Aqui a orquídea micro gosta de bastante umidade. Ela vegeta beira de rio, debaixo de árvore, bastante úmido. Então esses cones aqui são ótimos. Você tem água aqui dentro. Esse aqui e esse vaso também é... Com água dentro, isso também é uma micro. Interessante. Não é? Esses vasos são ótimos para micro. Então já mantém a umidade. É... Olha tudo isso aqui. Olha que belezinha essa micro aqui. Essa é uma panízia... Chama panissa uniflora. Floresce toda na beiradinha aqui. Olha aqui. Tá dentro desse cone. Esse cone é lindinho. É ótimo. Gente, a gente... Essas bolinhas aqui... Dessa aqui, olha. Isso aqui não é orquídea. É assim então. É... Ele nasceu aqui. Eu achei tão lindinho. A orquídea tá aqui. Parece um mu. Tipo um mu. É um... É um musgozinho diferente, maior um pouco. Como o Fico fez uma forração e não incomodou a orquídea, eu deixei. Entendi. Ficou bonito mesmo. Ficou um ambiente aqui. É bastante... Olha, esse musgo vem sozinho pela umidade. Porque o cone é de barro, né? Interessante. Essa aqui é uma... Essa é uma miltonia. A miltonia aqui. A armação dela tá muito bonita. É... Essa aqui eu comprei lá no Colibri. A gente também. É uma... Uma moreliana da Colibri. Que é um pouco maior. Ah, sim. A gente também comprou uma também lá. É dessa? É. Então, agora ela deu algumas. Eu comprei. Ela muda pequenininha. Olha que ela já aumentou. Ficou lindinha. O conjunto dela tá bonito. É. Vamos lá. Então, o que mais? Ah, é aqui. Aqui tem o restinho de um licaste que tava florescendo. Que floresceu. Ela é linda. Olha, a licaste. Tem uma soltando haste ainda. O licaste tá quase no fim de floração, né? Agora vai começar os sapatinhos. Esse aqui é outro Bobofilo. Olha só. É o Hotshieldiano. Esse aqui é a espécie e aquele é híbrido. Ah, entendi. Esse é o original. Essa é a espécie, é. Já é bem diferente, né? É. Já é a cor é diferente e um pouco maior, né? É um bicho mesmo aqui. Ele também balança aqui. Aqui é o Labelo praticamente, né? É. É, é. Vou pegar um detalhado aqui. Vou pegar mais amaralhinho. Então, esse modelo é o Bobofilo. Bobofilo Hotshieldiano. 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 Olha só. Tem vários soltando haste. Aqui ele tá soltando haste. Aquele é outro. Tem uma variedade imensa. Bobofilo é uma espécie que tem muitos diferentes. Muito, muito. Uma variedade bastante extensa. Mas sempre conservar que nem aqui umidade. Sempre umidade. Umidade. Você vê que aqui... Eu gosto desses vasos porque a raiz dele é bem pequenininha e ele gosta de caminhar. O Bobofilo caminha muito aqui e vai esticando. Então, às vezes, o vaso um pouco menor não é legal. Você precisa de um vaso assim mais amplo e mais baixinho. E aqui tem bastante musgo. Bastante musgo. É. Põe uma camada de substrato aqui embaixo e musgo. Bastante musgo que ele gosta. Aqui no Bobofilo então não se aplica a regra do apertadinho. Ele deixa... Não. Ele deixa ele correr. Deixa ele correr. Ele corre. Ele corre. Ele corre bem. Olha, gostei. É sol nem pensar. Mas é luz. O que você acha? É luz. É calor. É luz e calor como está aqui. Se quiser... Quem não tem orquidário fechado, põe debaixo de uma árvore frondosa ali, penduradinho. Ali vai super bem. Ah, sim. Olha. É. Vai super bem. Aqui outro aqui, né? Olha só. É. É. Todos são. Todos os bofinhos são? Todos, todos. Olha só. E tem grandes, tem pequenos? Tem, tem, tem. Tem grande, tem pequeno, tenho mudas. Então tem bastante, tem mais no orquidário lá de cima, tem bastante muda deles. Não é de todos que eu tenho muda, mas tem. E aqui pra vocês conhecerem, né? Então, todo mundo conhecendo aqui, fazendo essa visita. É, isso aí. A gente vai aprendendo também, sempre. E... Né, Lúcia? Sempre quando chegar aqui, você vai sempre dar suas dicas aqui, né? Vou. Eu explico tudo. Eu sou uma orquidófila que gosto de falar tudo, porque a orquídea não tem que morrer. Ela tem que sobreviver, continuar. Porque as pessoas precisam cuidar bem pra que ela sobreviva. Aqui, Volta, e até pra você entender, quando você vai comprar no mercado, dos bens de Olamba, não importa onde. Mas você vai comprar e levar pra casa. E levar sem coisa, sem nada. A possibilidade de perder é gigante. Aqui não. Ela vai perguntar o seu ambiente local, onde qual é melhor, todos os cuidados. Então, por isso que a gente fala que tem que ir num orquidário. É, com certeza. De preferência, comprar num orquidário. Porque aí você tem uma assistência total. Você sabe como cuidar dela, né? É, exato. Procedência, né? Sabe, né? Você chegou aqui. Você tá vendo? Isso aqui tem milhares de orquídeas. Qual que você vai comprar? Essa é a questão. É pra gravar. Vamos lá. A Vanessa aqui empolgada com a porte aqui, né? Vai aumentando. Ela aumenta rapidinho, viu? Elas ficam lindas, lindas, lindas. Num tronco. Ela foi bem aqui também, olha. Nesse tronco aqui. Aqui é uma valqueriana. Eu achei interessante a questão do tronco com o vaso. É. Sabe por quê? Eu... O tronco, às vezes, fica difícil de você pendurar e acertar onde colocar o tronco. Então, eu ponho dentro do vaso e valqueriana com pedra aqui, ela gosta bastante. Porque valqueriana não é difícil de cultivo. Ela é bem nossa, bem brasileira, né? Bem aqui. Então, ela gosta de lugar quente e com uma certa umidade, né? É calor. Mas elas estão indo bem. Ali, você vê que ela na parede grudou toda. Eu não posso nem tirar, né? Ficou linda ali. É. Ficou sensacional. O pessoal que não trabalhou com nada, né? É. É. Tem... Lúcia, tem... Você tem algum substrato padrão aqui? Uma adubação padrão? Olha, a minha adubação é o seguinte. Eu... Bom, uso substrato casca de pinos com musgo. Mais ou menos, dependendo da espécie. Eu faço adubação o seguinte. O adubo orgânico, o bocacha, a cada dois meses. Você tem que fazer mesmo... No cantinho, né? A cada dois meses no cantinho. E toda semana eu faço 20, 20, 20. Na outra semana, 9, 45, 15. Na outra semana, 20, 20, 20. Na outra semana, cálcio e magnésio. Então, ela ganha adubo foliar toda semana. Sempre manter esse ciclo. Esse ciclo. Elas esperam... É uma comida que a orquídea espera como você. Come todo dia. A orquídea também precisa de comida. Legal. Vamos lá. Não. Não. Ele é tratado. Tem que lavar. Tem que lavar. Porque se você pega direto da mata, pode vir fungo. Tem que lavar ele. No caso, se for pegar na mata, tem que lavar. Tem que lavar. Você faz assim. Se você pegar na mata, deixa de molho. Troca umas três, quatro águas. Ah, entendi. Pra poder depois usar. Pra gente achar. É. Esse daí, eu vou guardando. Esses são os que eu já troquei. Então, eu uso pra suculentas. Ah. Porque eu misturo na terra da suculenta. Ou então, qualquer coisa eu ponho na horta. Ah, também. Então, eu não perco nada. Eu detesto perder as coisas. Eu gosto muito de reciclar tudo. Tudo que eu puder reciclar, eu reciclo. Eu tinha que usar nas orquídeas. Não. A orquídea, você trocou, não usa mais. Não usa mais. Mas agora, você pode usar as suculentas no jardim ou na horta. A gente não perde nada aqui. Vamos lá. Vamos subir ali pra dar uma olhada lá então, né? Conhecer aqui o espaço aqui. Vamos lá. Vamos mostrar aqui o Walter aqui. O Walter aqui, né? Vai trazer a criança aqui. Vamos lá. Faz parte. Aqui são os nenúfares. Elas abrem agora. Por aqui, você vê melhor, Toquinho. Olha só. Ali, ela abre de dia. Mais ou menos 3, 4 horas elas estão fechando. Floresce o ano inteiro. É lenúfares? Nenúfares. Lenúfares? É. Ali são as plantas aquáticas, não é? E essas orquídeas na... É, pois é. Aqui, agora no inverno, isso aqui fica a coisa mais linda. Porque elas florescem. São os dendróbios. Dendróbios. É. Eles florescem todos no inverno. Eu tenho em todas as árvores. Nas peras, ali em cima. Abraça a pera. Olha. Que legal. Aqui. Você ficou curiosa, Vanessa? O que que seria? Essa aqui é eritrina mulungu. Desculpe. Não é mulungu. É cristagale. Cristagale. É? Eritrina cristagale. Ela tem uma... Ela abre... Às vezes vem a... A Arapuá, ela pica. Mas ela teria que... Está vendo? Ela pica aqui o bicho. Aí ela não consegue abrir. Mas aqui, ela por dentro, ela é vermelha. Olha que linda. É. Que vermelha. É. 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 Vem a Arapuá, pica. Aí ela não consegue abrir. É. Tem umas que... É toda picadinha. É. Arapuá. É. Arapuá. Os grilhinhos. As coisas. Os insetos. Pica. Ela não consegue abrir. Mas quando ela abre, fica linda. Porque dentro ela é toda vermelha. Maravilhosa. É. E orquídea adora esse tronco. Porque é um tronco bem rugoso. É cascudo. É. É. Aqui no inverno. Venham no inverno. Quando... Júlio agosto. A gente vem sim. Tá. E inteirinho florido. Tudo fica coisa mais linda. Tem um muro de pedra ali também. Fica inteirinho de flor. Para de chorar, né? Dendróbio é belezinha, né? É. Neles é fácil, né? Pega. Pega fácil. A Vanda Teres. Branca. Ah, essa aqui ó. Vanda Teres. É. Tá bom. Ela tá no sol assim. Essa gosta de sol. Tá vendo? Tem... Isso que eu te falei. Não é 100% de sombra. Vanda Teres e a... Como chama? A renantera é de sol. E aqui é a renantera. Tá vendo? Ela daqui a pouco tá florescendo. Ela tá junto aí, as duas. É, tá junto. Tá junto. Lá embaixo ela também floresce constante, a renantera. É um cacho vermelho. Coisa linda. Lá embaixo. Lá embaixo... E tem o Vanda Teres lá embaixo, cor de rosa. Vou te mostrar depois. Ah, que legal. Essas são de sol. É. Essa floresce constante também, viu? É. Aráquines também. Aráquines florzaires também floresce de sol. Ela também floresce. É um cacho lindo. Parece uma aranha. Por isso Aráquines. Olha, pra quem gosta de dendróbio aqui, olha só o caminho. Isso aqui é umas flores lindas, vó. É. Ah, isso aqui, olha que lindo. São os dendróquilum. Aqui. Olha só. Olha que belezinha, não é? Delicadíssimo, não é? Dendróquilum. É, dendróquilum. Esse daqui é o cobiano. E esse daqui é o dendróquilum. De vez em quando os nomes fogem, viu? Não, mas é o que é. É. Aliás, este é o cobiano. E esse é... Esse aqui? Pera lá. Acho que o nome ficou um pouco. Olha só. Olha a diária. Esse é um caton. Um caton. Um caton. Esse é mais finiquinho ainda, né? Eu vi que tá com isopor, né? É. Se deu melhor com isopor? Tá meio misturado com isopor. Vaso de barro, eu uso isopor pra não pesar. Ah. Então eu faço aqui o isopor pequeno. Você encontra por aí das embalagens? porque no barro é pra fazer uma drenagem. Então eu não gosto de pôr pedra porque vai ficando mais pesado ainda. Ai, linda. É. Essa tá lindinha, não é? É muito, muito delicada. Pronto. 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 Olha o simbídeo. Olha que lindo que tá. Olha o simbídeo. É, pois é. Esse aí é... Ô, Cássio, eu tinha visto o João Grande. Agora é esse? É. Esse aqui é o tipo de viado. É. Tem dois ciclos aqui. Tem um rapaz de Osasco que tinha um grande, mas esse é maior. É. Eu tenho um lá embaixo que tá mais bonito do que esse. Eu vou te mostrar. Ah, uma pergunta. Lá em casa eu tenho, o rapaz foi essa semana. Como tiramuda? Eu não soube dizer. Do que? Do cheiro? Tem que pegar a parte de trás. Você não pode tirar sem um pedacinho do... Deve tá no tronco ou no chaxim, né? Só me fala o que seria aqui, por exemplo. Aqui não tem como. Você tem que cortar aqui atrás. Por dentro. Por dentro. Porque ela não... Se você cortar só ela, ela não pega. Por isso que eu pensei, se cortar só aqui, não vai. Não, não vai. Você tem que pegar um pedaço de onde ela está. Essa casca, né? É. Esse negócio é difícil, parece. A gente ficou na dúvida lá. É meio complicado. Quando ele tá um pouco menor, é mais fácil. O meu tá menorzinho. A gente... Meu Deus. Como é que se tira? Ele tem que cortar junto com a parte de trás. É. Só mostra aqui de novo como é que seria então. Aqui, olha. Aqui tá num chaxim bem antigo, bem velho, né? Se você quiser fazer muda, tem que cortar aqui junto com um pedaço do chaxim. Ah, então tem que levar com só uma raiz junto aqui. Isso. Cortar aqui, por exemplo, é uma muda. Entendi. Essa aqui é aquela renda portuguesa, né? Isso. Olha que linda que tá. Lembra que você veio aqui dentro? Ela estava linda. E agora também. Este ano eu cortei tudo. Porque um ano sim, não depende de como ela tá reagindo com a temperatura, na última lua nova do outono você corta todas as folhas. Na primavera ela brota tudo e fica até o ano seguinte. Nossa. Aí é o cuidado, né? É. É. A cianinha dá flor aqui nessa sombra assim? Dá, dá. Dá flor. Lá ali no orquidário, na entrada, ficou a coisa mais linda porque encheu de flor. Encheu de flor. É. É que eu vejo na sombra assim, tá? Pois é. Ela se jogou ali num canto, tá no muro. Entendeu bem, né? Tá no muro e abriu ali na... Lá em casa a gente tem. Tem? Então. Aí a gente tá meio cacetando. Colocamos no sol, umas na sombra. Pera aí, Val. Aqui na perna também. Olha lá. Ela tava num vaso. Ela foi subindo, subindo, subindo e ficou. Ó, Val. Tem a horta ali pra você olhar. É. A horta tava chata no inverno. Tava ruim. Depois uma chuvarada. A pitaia. Essa é a pitaia amarela. Ah, é amarela? É. Essa é amarela. Ela... Faz um ano e pouco que eu pus aí. Olha como ela já tá linda, né? É. Aqui ainda vai abrir flor. Lá a gente tá começando. Essa é amarela. Essa aqui o pessoal mais gosta. É. É. Essa é amarela. Vamos lá. É. Tem um espaço. Aqui tem umas... As vandas tricolor. Que eu tô fazendo... Aqui estão todos os imbílios que ainda vão florescer, né? Ah, Vanessa aqui. É que você tava perguntando. A flor de maio. Ah, flor de maio tá soltando o botãozinho também. Não vai lá não. Não pode ir lá não. Essa... A vanda... As vandas tricolor aqui eu tô fazendo muda. Porque elas estão enormes. Aqui e ali em cima. Tá vendo? Olha que lindas que elas estão gigantes. Aqui... Essa é a marrom... Meio marronzada, né? Essa é a tricolor. E as outras são... Branca com pink. Como que você faz a muda dela aqui da vanda assim? Ah... Quando tiver com... Aqui... A muda com a raiz própria, né? Deixa eu ver uma pra eu te mostrar. Acho que ali em cima tem um mais... Essa aqui, por exemplo, eu já cortei. Ela tem que ter raiz própria, a muda. Então tem que sair como se fosse um cake dela ali. Exato. Ela... Quando ela tiver formando a raiz própria dela, da muda, aí você corta embaixo e replanta. Já vamos ver se tem alguma coisa. Aqui em cima. Aqui em cima. No vaso. No vaso. No vaso. Essa tricolor, ela é bastante grande. Então ela solta muita muda. Não vai naquele... Tem que ser vaso maior. Olha aqui. Essas são as pinks. Olha o tamanho que elas ficam. Estava a coisa mais linda com 10 hastes. Mas ela gostou mesmo daqui então, né? É. Gostou daqui. Gostou daqui. Então essa aqui, por exemplo, você faz umas 5, 6 mudas no caso? Ai, até mais. Cada um. Disso é uma muda. Essa é muda. Essa vai dar muda. Essa vai dar muda. Essa é muda. Eu vou tirando as mudas. Ela vai? Vai. Aquela pequena. Se eu colocar assim... Também vai. Olha. A pequena... A que vem da Tailândia. Eu, de preferência, gosto. Aqui no Brasil, que você tem uma umidade muito menor. Eu sugiro que use as... Fica naquela caixinha que vem. Sim. Você põe dentro de uma caixeta de madeira e enche de musgo. Elas vão super bem. Eu pus ali umas lá embaixo. Nessa caixeta. Estão lindas. Lindas. Colocadas. É. Porque aí você conserva mais a umidade. Deixa mais úmido. É. Mais úmido. Mais úmido. Mas é que eu achei interessante. Mas aqui então você vai soltando devagar. É. Eu vou tirando, por exemplo. Aqui, olha. Se eu quiser, eu corto aqui. Isso aqui é uma muda. Esta é outra. Você vê que elas têm raiz própria. Se tem raiz, você pode cortar. É. Corta. Corta aqui. Forma uma muda. Aqui é outra muda. Mas eu tiro sempre mudas menores. Não é? Com a raiz própria, mas menores. Porque aqui elas são... Aqui é a mãe, né? O berçário delas. Eu deixo... Olha. Estava a coisa mais linda uns dois meses atrás. Desse tamanho o ácido de flor. Coisa linda. Já está. Todo esse gordinho. Está vendo? Aqui, olha. Isso aqui tudo vai sair cacho. Tudo isso aqui é cacho. Então deixa eu só pegar de novo. Esse aqui é o dendróbio. Dendróbio farmeri. E faz um... Como você falou? Um cacho. Um cacho. Faz um cacho. Cor de rosa. Meio lilás. É aquele que uma vez eu tentei me arrumar lá. E aí... Olha. Vai sair uma porção de cacho. Esse gosta de bastante calor. Bastante luz. Tanto que eles estão aqui. E umidade na medida do necessário. Esse ano choveu muito. Nós não tivemos verão praticamente. Porque choveu muito. Mas as orquídeas aqui adoraram a chuva. É. Foi muito bom. Muito bom. E essa seca agora? Você tem que pegar? Eu molho quase todo dia. Um dia sem um dia não. Amanhã é dia de molhar tudo. Isso aqui eu perco duas horas molhando aqui. Aqui. Só para me regravar aquela parte. Você fez a mudança de tudo aqui na quarentena. Replantei tudo o que precisava replantar. Tudo. O que você sente mais assim pelo tempo? Fica ácido? Já estava... É. Quando você vê que o musgo, principalmente o substrato, dura mais a casca de pinos. Mas o musgo, o nosso musgo brasileiro, ele não dura tanto. No máximo um ano. E olhe lá. Quando eu percebo que ele está assim esfarelando sem muita vitalidade, eu troco tudo. Pelo menos uma vez por ano você tem que trocar. Estão muito bonitas. É. Aqui tudo para exposição essas aqui? É. Essas que estão... Tudo aqui é para exposição. Essa... Tem também mudas para venda, né? Quando tem... Que ela está precisando de corte. Aí eu faço o corte das minhas... Minhas de coleção. E faço o corte para venda. Mas eu vou deixando plantas grandes para a gente levar para a exposição. Nossa. Incrível mesmo, viu? Tem alguma especial, Lúcia, que você fala? Olha essa. Ai. Essa é difícil. É difícil. Eu gosto de todas, viu? Desde as micro-orquídeas até as maiores. Porque... Olha, orquidófilo não dá para você escolher. Mais de... Quase que a gente tem uma preferência. A minha preferência são as vandas. As vandas são maravilhosas. E elas... Tem como pegar um bem aqui, né? É. Essas vandas são lindas, né? É. Eu nunca vi... Dendróbio também é lindo. Aqui eu tenho... É. Olha, tudo isso daqui é muda de dendróbio, viu? Tudo isso aqui. Enciclia eu gosto muito. As enciclias são um pouquinho chatinhas, viu? De você cultivar. Olha... Eu já tentei no vaso, mas eu já percebi. Ela gosta de tronco, que ela vai subindo, mas eu ponho dentro de uma cacheta. Sempre ali para ajudar, né? Para ajudar. Para ajudar. É. Elas ficam... Aí a haste delas são... Vem lindas e dura bastante. A floração é bastante... Olha aqui, soltando... Olha aqui os botões. Olha que belezinha. Olha que coisa linda. Olha só. Esse aqui é um dendróbio forbesi. Esse é esse, eu não tenho muda. Olha que lindo. Ele vai soltar o cacho já, já. Todos os dendróbios estão começando a vim e a floração. Já vim agora. As... 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 Aqui... Como é que chama? Cristo do céu. Espera um pouco. As bolinhas estão gordas. Vai soltar tudo, tá soltando já todos os dedinhos. Das celogines. Celogines. Já dá um cacho branco, né? É. Lá embaixo eu tenho muda, bastante muda. Elas florescem... Costumam, estão todas floridas na nossa festa de orquídea que é sempre em agosto. Aqui. Que lindas, hein? Olha essas. É... As celogines, isso aqui fica a coisa mais linda. Que tem a alba que ela é branca total e tem a branca com o melo amarelo. A nossa é branca total. Não lembro. É. É branca total. Eu acho que eu vou arrumar uma caixinha. Aqui o... O Samambaião que ele perguntou, eles nascem sozinhos aqui. Isso aqui nasceu sozinho. Esse aqui é muito lindinho. Tá quase acabando, mas ele é... É um... O Oncídio Crispum já tá difícil de você achar na natureza, viu? Você quase não achar mais. As árvores estão caindo e eles vão junto. É um Oncídio Crispum. Crispum. Tá muito lindo aqui, né? Olha só. Vou fazer uma foto dele também aqui que tá. E sempre nesse... Aqui uma luz, né? É... Esse gosta de bastante luz. Tá lindo. Certo. Ele é meio... Também não é muito fácil de cultivo, viu? Ele gosta de tronco, mas eu pus no vaso que ele foi super bem. Pra ajudar, né? É, pra ajudar. Olha, vocês viram que legal aqui a questão da vanda. A questão do vaso, né? Do cachepô aqui pra conservar a umidade. E a questão da multiplicação. Que você pode pegar simplesmente aqui. Onde tá saindo raiz. Cortar embaixo e replantar. Essa aqui é uma vanda, aquela que você viu lá. Aquela fruga. Então, só em um vaso desse aqui, a gente tira mais de 20 mudas. Várias mudas. Porque... Aqui sempre é substrato. Substrato. Então é fantástico. Isso é mesmo. A gente vai ter que levar umas plantas aqui. Não tem jeito, né? Vício é vício. Fazer o quê? Dual pra vender. Então, eu ia levar uma mudinha dessa... Aqui as mudas. Dessa farmere, tá ali na frente. Farmere, Carvalho. Farmere. Essa aqui é pra você fazer a muda. Só pra gente pegar essa... Pra fazer a muda dela. Você vê que... É. Aqui é divisão de toceira. Porque tá muito grande, né? Você tem que dividir aqui. Como eu vou te mostrar na muda ali que eu fiz. Pelo menos um tantinho assim. Pra muda não ficar fraca, né? Você tem que cortar aqui. Tem que tirar do vaso e ir picando. Nossa, é? É. Aqui é a muda dela. Olha. São as farmere. Elas já vão... Tudo pra florir. Opa. Pra florir. Aqui. Aqui vão tudo florir. É. Todo esse gordinho aqui. Olha. Vem flor. Ela vai... Ela sai aqui. O cacho. É esse gordinho daqui do... Esse olhinho, né? É. Tira tudo de lá. Tirei tudo de lá. Pode levar um aí? Tudo de lá. Olha essa. Escolhe uma aí, dona Lúcia. Essa é uma bem armada aí. É. Olha. Essa aqui tá bonita. Essa tá bonita. Aquela de estraga aí tá bonita? Ela tá bem armada. Olha que linda. Olha a minha mão. Todas elas tão bonitas na verdade. Tão lindas. Aí eu posso mudar o vaso. Não. Não mexa agora. Não. Pode mexer. Não. Agora não mexe. É. Deixa ela florescer. Quando ela florescer, você pode pôr num vaso uns três dedos maior porque ela vai abrir. Ela vai abrir. Aqui dá pra dividir. Dá pra dividir. Aqui. Depois... O que seria o local ideal pra ela? Calor. Calor. É. Bastante calor. Luz. Bastante luz. Mas quando a gente fala luz, não seria um sol direto? Não. Sol da tarde. Sol da manhã até que pode. O sol da manhã pra dendróbio é bom. Se não começar aquele solão já mais tipo oito, nove horas, dez horas o sol vai embora. Mesmo no verão, oito horas, nove horas o sol é quente, mas não é tanto. Aí é bom. O dendróbio gosta de bastante luz. É. E aqui você molha, claro, na medida. Quando ele tá brotando, você molha. Um dia sim, um dia não. Quando ele vai começar a soltar flor aqui como essa, é um pouco menos. Cadu, se eu tenho aqueles olhos de boneca, eu deixei eles no sol. Perfeito. Aquilo pode, pode. Então pode. O olho de boneca é sol mesmo. Sol, sol direto. Sol direto. Pus ela na árvore, ela deu flor. É, vai, vai. Na árvore é super... Vai otimamente. E uma outra que eu ia levar é a sofronite. Você tem ela aí mesmo? A sofronite? Eu não tenho. Eu tenho muito pouco, viu? Eu tenho, como eu te falei. Cismeca aquela sofronite lá. Ah, eu tenho no orquidário. Ah, sim. Tenho muda dela. A sofronite cérula. Tenho, tenho. Agora me lembrei. Porque eu tenho uma aqui, que é uma cor de rosa, mas eu não tenho. Mas a vermelha, a laranja, aí eu tenho lá no orquidário. É uma laranja. Vamos lá então. Você vai levar essa? Vou, vou sim. Aquela, pera um pouquinho. Tá subindo o pendão dela, né? É, olha que linda. Ela também é meio chatinha, viu? Agora a gente vê essa aqui onde, você lembra? Que tinha um pendão alto. Bananada de vez em quando, né? É a Lelyanceps. Isso. Essa é a tipo. Tem a tipo e tem a branca, mas ela também não é muito fácil de cultivo. Aqui ela adorou o lugar. Olha, tá com cinco hastes. Tá bonita. É. Mas vamos lá. Vamos pra gente pegar o dia inteiro aqui. A gente volta no inverno. É isso. É que cada estação tem uma espécie florida, né? Eu levo pra lá pra vender. Olha que belezinha. Essa aqui é muito lindinha. Você conhece? Não. Dá flor. Dá flor o ano inteiro. Olha a florzinha. Abre de dia e fecha de noite. A suculenta dessa senhora vende por quatro. É. Esses vasos por trinta. Aqui tem bastante variedade. Não tem muita chave em suculenta também não? Dá. Eu vou... É que você... Tem muita gente, né? É. Hoje tá bem na moda. Bem na moda suculenta. Mas... E aí eu resolvi fazer porque eu tinha bastante e aí fui... Tem pessoas que não tem as que a senhora tem aqui também. É. É. Pode ser. Sempre tem uma que não tem, né? Algumas que as pessoas não tem. É. E aqui elas ficam lindinhas. Eu resolvi misturar. Fazer... Mas é bom misturar. É. É. Então ficou bonitinha aqui assim. Esse aqui é orelha de xeréque. Ele é muito gracinho isso aqui. Mas aqui seria tipo um sol... Da manhã. Bate o sol da manhã e depois ele some. E aqui eu molho mais porque suculenta não gosta de muita umidade. Mas como pega o sol direto, eu molho duas vezes por semana. Entendi. Mas aí assombra aqui o resto do dia. O resto do dia é sombra. Entendi. Aí é orelha de sombra. É. Porque também o sol direto precisa... Ela tá acostumada, né? No sol direto. Se você puser uma novinha. No sol direto ela vai queimar. E ela... A folha você tira muda, né? Ela faz muda, faz muda. Mas eu costumo dividir toceiras, né? Porque já vai... Já vai mais rápido, né? É. Mas a folha cai e brota. 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 Eu tenho lá. É. É uma gracinha elas. Eu gosto muito disso. Mas essa aqui é qual? Essa aqui? Hein? Essa. Essa aqui é... Eu não sei. Parece um veludo, olha. É. Parece um veludo. Essa é a orelha do xeré que tem a pata de urso. Cadê a pata de urso? Essa não. A pata de urso eu não tenho tanto aqui. Todo mundo gosta acaba comprando. Onde que ela tá? Parece uma patinha de urso mesmo. Onde será que ela tá? Deixa eu ver. Ué. Já lembro. Será? Esse cactos, né? É. Acho que tá aqui. Ué. Não. Eu não sei qual que é, não. Ah, tá aqui. Olha aqui. Essa daqui. Ela tá crescendo. Ela tá crescendo. Olha, no fio só tem... Não parece uma patinha de urso? Olha, é mesmo, hein? Deixa eu ver. Aqui, essa. Ah, é. Ela é gordinha. Parece uma patinha de urso. Eu preciso fazer muda. Não tenho mais. Linda. É, Lúcia. Então, rápido. Não, não tem o nosso. Pra mim, a quarentena foi... Quer dizer, chato porque parei de vender. É. Mas, de trabalho, o meu trabalho não mudou. Continua. Continua igual. Não tenho problema de estresse, nem de ter... Nada, nenhum problema psicológico. Porque eu tenho ocupação o dia inteiro. Dia inteiro. Vamos lá. Vamos lá, então. A gente precisa de trabalho, né? É trabalho. É. Trabalho também. É. Pode levar essa patinha pra minha mãe? Tá bom. A planta... Você nem acredita como é que ela... Parece uma casa de abelha. Ih, ela é dura. Veja lá. É lindo. O vento não come nada dela. Não, não. Essa é de jardim. Eu tenho os dois gengibres. O gengibre que a gente usa na comida, tá lá na horta. Esse é o de jardim. Olha, veja como é. Parece uma casa de abelha. Ela é linda. Linda. Que bonita. Muito linda. Seca rápido. Aí você... No inverno essas folhas secam. Mas logo brota. Até já andei cortando umas folhas. E a flor dura muito no vaso. Muito. Eu pensei na questão do vaso, né? É. Não. Ela dura bastante. Dura mês. É. Exato. Interessante. Linda. Olha o tamanho do limão siciliano aqui, ó. Vocês dão uma olhada. Olha. Olha as flores. Pega lá. Pega lá. Oi? Pega. Esse é amarelo. Não. É só pra mostrar mesmo. É um limão siciliano doce. É doce. É doce. Preciso dar uma olhada aí. Só pra mostrar pra vocês. Tamanho do limão. São as sofronites cérmula. Deixa as coisas na caí. É essa aqui. A laranja e a vermelha? É. Essa é laranja. Essa tá bonita. Olha. Aqui. Sofronite cérmula. É. A gente pegou uma ontem. Mas eu falei. Não. Tem que achar uma outra. Aqui tá brotando. Tá vendo? Ela tá. Ela. Ela vai super bem. Essa sempre acontece. As sequinhas. Aqui ela já tá pegadinha. Aí. Nós vamos levar sim. E aqui o Walter também, né. Levando a orquídea aqui. E aí Walter. Você sabe como que você vai cuidar dela? Pergunta e já aproveita ela. É. Essa aí é o que eu te falei. Essa aqui. Depois você já tá na hora. Acabando a flor. Tire toda aqui de dentro. Tira ela. Essa raiz deixa. Corte dois dedinhos só. Dois dedinhos. Uma tesoura desinfetada. Passa no fogo. Corta aqui. Toda a raiz seca. Dois dedos. Jogue canela em pó. Sim. E você replanta. Encosta. Esta parte aqui. Vem aqui no canto do vaso. Porque esse é o início da planta. Ela não brota aqui. Não. Ela vai brotar aqui. Que já tem. Esse aqui é um broto novo. Olha. E aqui. Já vem outra frente. São de fogo. Tá? Ai. Pedra embaixo. Pedra. Tira a foto com a florzinha da mãe. Pedra embaixo. Coloca a pedra. E depois substrafe um pouco a pedra. Isso em quanto tempo? Depois que deu a floração. Depois a floração. Com flor você não mexe em plástico. Com flor não mexe não. Não. Espera. Aí corta aqui. Canela. É. Corta aqui. Canela. Canela em pó. Replanta. Essa parte encosta aqui. Dois dedos sobrando. Se você quiser usar esse vaso mesmo. Pode. Porque esse espaço que está aqui. Vai sobrar aqui. Lava o vaso. Lava a pedra. E reusa o vaso. Sem mudas. Aí não tem como tirar nada. Não. Aqui não dá para tirar nada ainda. Tem que deixar ela crescer mais. Para você fazer uma muda. Seria isso aqui. E aí sobrar essas duas. É muito fraca. Ela não vai. Tem que deixar ela ficar mais forte. Formar. Formar mais. Mais um ano. Uma árvore fora. Se você quiser pôr na árvore. Também pode. Põe na árvore. É. Aí você tira daqui. Corta as raízes. E amarra. É. E amarra na árvore. Não precisa mais. Ela vai soltar rapidinho a raiz. E vai grudar. Aí ela gruda. Aí depois. Com o tempo. Você corta a parte traseira dela. E faz põe no vaso. Aí é outra muda. Outra muda. E assim por diante. Sempre quatro. Sempre quatro. Quatro. Nunca menos. Para ser muda. É. Tem que ter quatro desse aqui. Quatro desse. Então são oito. Tem que ter oito. Oito para você dividir. Quatro e quatro. Aqui já tem. Aqui tem. Sem pôr. Essa parte de aqui. Essa aqui. Uma aranha. Vai. Não é aranha não. Não é aranha branca. Não é aranha branca. Não é aranha branca. É de longe. É de brilho. Pode falar. Depois também. Tem. 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 Tchau!